Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitaronline.net Eu tenho mais outra dica bacana, continuando aquela ideia de como encontrar a tríade de forma fácil Dessa vez a tríade menor, olha que coisa fácil Tu vai pegar simplesmente, tu vai fazer o acorde do sol maior Ah, detalhe, eu estou usando apenas um cabo, tá? E ligado diretamente aqui na caixa, saturei a válvula E esse som aqui não tem pedal que bata Bonito Então é o seguinte, vai fazer o sol maior Tu vais esquecer da terceira corda pra baixo, tá? Esquece as três cordas fininhas Tu vais pegar essas três cordas aqui de cima Sexta, a quinta e a quarta Tá? Quarta corda solta Aqui tu vai verificar que tu tens três notas Nota sol, nota si e nota ré Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa nota si, tu vai trazer meio tom pra trás Pronto, encontrei a minha tríade menor de sol Simples assim, ó Olha só que interessante Muito fácil Muito fácil mesmo Só isso aqui, ó Eu tenho a nota sol, si e o ré Do acorde de sol Tu vai pegar essa nota si e jogar pra trás Vai ser um si bemol Ou lá sustenido, tá legal? É na harmonia E aí, ó, tu vai pegar esse desenho Digamos que eu quero achar Ó, aqui é a bolinha, né? Ou a tríade de lá menor Então aqui, se eu tenho um sol Aqui eu vou ter um lá Portanto eu vou pegar esse mesmo desenhinho Com a corda solta aqui fora, né? Então eu vou pegar esse mesmo desenho No caso, ó, sol, si bemol e ré Aqui, né? Aqui é corda solta Eu vou transferir, ó Então passei esse desenho pra cá Pra cá Então é lá Aí aqui, ó Seria o desenho, ó Logo aqui Depois pula uma casa pra fora Mas no caso Eu vou pular uma casa Pra encontrar a tríade menor Então é Uma casa Pula uma Outra casa E logo depois outra casa, né? Então aqui, ó Ao invés de vir pra essa casa Eu venho pra cá Então eu tenho Uma nota aqui Que é a nota dó E Ao invés de pular uma casa Eu já sigo na mesma casa Aqui na sequência Aqui é a nota mi Portanto aqui, ó Eu tenho a tríade de lá menor E exatamente na sequência como? Tônica Terça menor Ou terça bemol E quinta justa Simples assim, né? Ó lá Então Sol menor Fá menor Si menor Dó menor É menor Mi menor Fá menor E volto pro sol menor Com isso eu encontrei A tríade menor Simples Fácil Não dói E Resolve a parada Depois Trabalhar essas notas Ao longo do braço Trabalhar As tonalidades De acidentes musicais Por exemplo Um si bemol menor Como é que é o si bemol menor? O desenho eu sei Agora eu tenho que pensar nas notas Então é legal fazer uma tabela com isso daqui Beleza? Espero que tenham gostado É assim que eu ensino no curso de guitarronline.net Espero que tenham gostado E Se tiver vontade de aprender com mais Indo direto ao assunto Sem enrolação É só se inscrever no curso de guitarronline.net O link tá na descrição É só clicar lá em Começa e agora Faz a tua inscrição O pagamento e tal E já era Vem aqui Faz parte desse time Que resolve a parada Formando base musical Também tem o grupo aberto do Whatsapp O link tá aqui na descrição O convite pra entrar no grupo do Whatsapp Beleza gente? Então é isso daí Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau